E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Nicolas, estou participando aqui do canal Android Sempre. E bom, essa aqui é uma JBL do modelo Charge 5, um modelo lançado em 2021. Não é um modelo tão recente assim, mas tem umas características bem interessantes nessa caixinha de som que eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje nesse vídeo. Então deixa seu like aí, por favor. Se inscreva no canal que é muito importante, ative o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo sobre essa caixinha e outros vídeos aí que vamos ter pela frente, tá certo? Então bom, dito isto, vamos para o vídeo. Pessoal, essa caixinha de som aqui possui um over de 30 watts e um tweeter de 10 watts, certo? Sendo o tweeter aqui e o over nesse lado. Essa caixinha não é estéreo, ela é mono, porém ela tem uma sonoridade que não parece ser um som mono porque normalmente a gente tem essa expectativa, essa percepção do som mono sair só de um lado, né? Se a gente pegar um fone, um som que sair mono, teoricamente tocaria só de um lado do fone mas nessa caixinha de som sai dos dois lados graças ao tweeter que tem. Nas gerações anteriores da JBL Charge, por exemplo na Charge 4, nós tínhamos só um over e com isso realmente ficava uma experiência não tão agradável e se ouvia uma música no modo estéreo, certo? O Bluetooth dessa caixinha de som aqui é o Bluetooth 5.1 do modelo APTX que tem uma velocidade muito boa de transferência da música até uma distância mais ou menos de 20 metros sem ter perdas, né? Então é um Bluetooth muito bom, mas se o seu celular for Bluetooth 5.0 sempre vai estar sendo reproduzido pela menor frequência do Bluetooth que no caso seria o fator limitante, o seu aparelho, o seu desktop, enfim qualquer tipo aí de adaptador Bluetooth que você use. Bom, essa caixinha de som, ela relativamente é pesadinha, tá? Ela tem aproximadamente 900 gramas, é uma caixinha de som pesadinha ela não tem alças, não tem nenhum barbantezinho aqui pra você segurar como na Flip então realmente você tem que levar ela assim na mão mas não é um peso que incomode, é um peso bem moderado assim eu já tive o modelo da Flip 6 e na questão de portabilidade de caixinha a Flip 6 sim, ela é melhor porque ela é mais leve, né? Ela pesa 500 e poucas gramas, uma caixinha de som mais leve mas a Charge 5, ela realmente é mais pesada e maior do que a Flip 6, tá certo? Nós temos aqui na lateral um radiador passivo igualzinho o do da Flip 6, porém ele é um pouquinho maior, né? E nós temos aqui três bases de borracha pra gente estar podendo colocar a nossa caixinha de som dessa forma que ela está em pé, né? Sem danificar aqui, é um material todo emborrachado um material de muita qualidade, tá? São umas borrachas mais rígidas mas elas são até que pouco maleáveis aqui a gente tem o pezinho da caixinha de som que não me agradou eu achei um pezinho assim que tem um aspecto bem frágil porém até agora não me deu problema, ok? Aqui atrás nós temos uma entrada tipo C pra estar fazendo o carregamento essa entrada só funciona exatamente pra isso e tirando essa tampinha aqui nós temos o que? uma USB que pode ser usada aí para PowerBank para carregar seu dispositivo com USB lembrando que a velocidade para carregar o seu celular vai ser 10 watts, certo? 5 volts e 2 amperes é o máximo que a gente consegue estar aqui a caixinha de som tem uma bateria de 10.000 mAh com capacidade de 29 watts hora então vai estar entregando pra gente, segundo a fabricante uma autonomia de 20 horas de duração porém a gente sabe que isso não é verdade é mais marketing, né? a gente não sabe que tipo de teste que eles fizeram no que foi baseado porém no meu uso eu consegui com essa caixinha de som no volume 50% 12 horas de autonomia e no volume 80% 6 a 5 horas de autonomia de bateria mas ainda assim é uma bateria muito boa pra gente estar podendo curtir nossas músicas, né? estão ouvindo uma eletrônica, um jazz, um rock, um pop, um trap então é uma caixinha de som muito boa e a questão do som dela é um som bom, é um som limpo, tem um bom grave como é que é essa caixinha de som? então pessoal eu só tive um modelo da caixinha da JBL que foi a Flip 6 porém já é um modelo recente um modelo muito bom da Flip, né? a princípio é a melhor por enquanto e se comparado a Flip 6 em questão de graves essa caixinha de som tem muito mais grave do que a Flip 6 ela tem um som realmente bem encorpado até porque não é só pela questão da potência muitas pessoas vão pela potência ah, mas a Charge 5 é só 10 watts a mais que a Flip 6 calma aí pessoal, não é por aí, tá? a gente não se avalia por potência a gente se avalia por RMS e a gente também se analisa o som não só por essa questão de potência, né? mas pelo seu tamanho então por exemplo, a Charge 5 como ela é uma caixinha de som que tem um corpo muito superior ao da Flip 6 ela tem mais espaço então o acústico dela é melhor para reproduzir o som então com isso, além da potência ser maior por exemplo, o radiador passivo aqui é maior então a gente tem um corpo maior então acaba que a gente tem um som ainda mais superior não só pela questão mas também pela questão do espaço, né? então realmente o som dela é bem encorpado eu vou estar reproduzindo para vocês aqui alguma música e vocês vão analisar aí o que vocês acham do som desta caixinha, ok? então eu vou estar reproduzindo aqui uma música para vocês no Copyright que é a Fearless então vamos lá ば.com Tchau. Tchau. Então, como vocês puderam ver, é um som bem encorpado, né? Eu reproduzi essa música aqui no volume 50% e já estava bem alto. Então, acredito que vocês puderam perceber aí um pouquinho a qualidade sonora, né? Lembrando que eu não estou gravando esse vídeo com um microfone profissional, que seria o ideal. É um microfone apenas do celular. Então, a percepção sonora, para vocês terem uma melhor experiência, por favor, usem fone de ouvido. Aí vocês vão ter uma percepção melhor do som. Eu deixei a caixinha nessa posição, porque se eu deixar dessa forma aqui, o som vem para mim e fica totalmente oposto do microfone do celular. Então, assim vocês não teriam uma boa percepção, beleza? Vocês puderam ver que o radiador passivo aqui é bem maleável, né? Ele bate muito bem. Porém, como a caixinha ainda é nova, ele não está totalmente mole. Vocês podem ver que, ao pressionar, ele está um pouquinho duro. Então, com o tempo, ele vai amaciando e aqui vai ficando cada vez mais maleável. E com isso, até o sol mesmo pode acabar com o tempo ficando ainda melhor, como foi o caso da minha Flip 6, que eu percebi isso ao longo do tempo. Bom, pessoal, esse foi apenas um breve review. O vídeo já está ficando um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos sobre essa caixinha, eu posso trazer para vocês, mais testes. Lembrando que ela é uma caixinha de som à prova d'água também, eu posso fazer um vídeo com ela na praia para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo aí. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend